Então eu acho o valor muito bom pela localização, pela casa Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Se você é novo por aqui, meu nome é Bruna Eu moro aqui nos Estados Unidos há quase 8 anos Vim do litoral de São Paulo pra cá Hoje eu vivo na Flórida, mas eu vim diretamente pro estado chamado Canérica Que fica bem longe daqui, fica entre Nova York e Massachusetts Lá é muito frio, gente, por isso eu decidi vir pra Flórida há mais de 2 anos E foi a melhor escolha que eu fiz E hoje eu vou fazer pra vocês o que vocês já me pediram bastante Que é um tour completo pela minha casa Aqui no canal eu já mostrei mais outros 2 locais que eu morei aqui na Flórida E eu gravei pro canal, então quem quiser assistir eu vou deixar no final desse vídeo Os 2 vídeos dos lugares que eu morei anteriores a esse E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar a casa que eu tô atualmente E também falar quanto eu pago nessa casa Eu vou falar o valor e mostrar tudo pra vocês Então eu espero que vocês gostem Já deixa um like nesse vídeo Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal Esse canal tem vários vídeos diferentes Dicas, viagens, curiosidades Vídeos bem variados mesmo Eu tenho certeza que se você for novo Você vai gostar de maratonar alguns vídeos Essa é minha casa Tá até uma bicicleta ali que eu uso pra buscar o Luca Na verdade eu encontro ele ali na esquina Porque é tão pertinho a escola Essa é minha rua E pra vocês terem uma noção de quão segura ela é Ali é rua sem saída Então ali não tem como passar ninguém Então só entra nessa rua quem mora aqui Outro dia eu mostro mais pra vocês Mas é basicamente isso Essa parte aqui eu acho bem fofinha Eu coloquei esse banquinho aqui Aqui tem a janela do escritório Achei que fica bem agradável pra sentar aqui um pouquinho Ouvi o som dos pássaros Aí pra entrar a porta tem um sistema de senha e código Não se usa chave Eu acho muito legal isso Então bora lá dentro pra conhecer Essa é a vista quando entra Até a próxima Tchau 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 Bom, esse aqui é o meu quarto, eu vou mostrar pra vocês bem detalhado, aqui a gente tem uma janela bem grandona, ali tem mais uma, esse edredom eu paguei 25 dólares, gente, dá pra acreditar? Ah, uma qualidade maravilhosa, eu gostei bastante, não tenho muita coisa aqui no quarto, como vocês podem ver, esses móveis já eram da outra casa, mas é um espaço muito bom, ali tem dois closets, tem o banheiro, então assim, pra gente tá ótimo, aqui tem uma mesinha, um espelho, que eu não pendurei, acho que eu vou colocar lá no escritório, e aqui tem um corredorzinho que já não é mais carpete, porque o quarto é carpete, então aqui tem closet do Danilo, o meu e o banheiro que eu já vou mostrar pra vocês. Essa aqui só quer saber disso aí, ó, relaxar na cama ou no sofá. Essa é a vista da janela do meu quarto, e entra muita claridade, então eu gosto muito. Esse é o meu closet. Aqui eu coloquei minhas roupas, alguns sapatos, algumas bolsinhas aqui, ó, não é tão grande, mas eu gostei por ser separado, então desse lado é o meu e do outro lado é o do Danilo. Então, vindo do meu quarto, essa é a visão, se tiver a porta aberta, aqui tem essa pia dupla, e tem dois espelhos que eu achei muito bom, então essa é a minha pia, essa é a pia do Danilo. E tem essas luzes aqui em cima, elas são amarelas por enquanto, eu gosto mais das luzes brancas, mas eu não troquei. Já troquei algumas, a da sala, do quarto, da cozinha, mas ainda não troquei todas, eu não gosto de casa amarela, luz amarela. Eu preciso trocar do meu quarto, mas tudo bem. Aqui eu coloquei essa cortina, que aqui tem banheira, essa muretinha aqui, que dá pra colocar produto e tal. Aqui tem um closet de um tamanho bom, ali tem uma janela, gente, banheiro com janela, não é fácil aqui nos Estados Unidos. Essa casa tem janela em todos os cômodos, então isso é uma coisa que eu gostei muito, além da divisão. A pia muito boa, os armários ótimos, muito bons mesmo, bastante espaço pra guardar coisas, né, enfim. Deixa eu apagar aqui e bora pra próxima. Bom, a cozinha muitos de vocês já conhecem também, é uma cozinha muito boa. Todas as casas aqui nos Estados Unidos já vêm com os armários embutidos, né, máquina de lavar louça, 95% ou mais tem máquina de lavar louça. Então já é algo que facilita muito pra gente, principalmente pra quem chega e precisa de uma casa com móveis e tudo mais, né, já é uma grande ajuda. A maioria das casas atuais são feitas aquele conceito aberto, o que dependendo é bom. O que eu não gosto no conceito aberto são algumas casas que eles estão fazendo pequenas e aí eles colocam a cozinha muito perto da sala. Então você parece que tá na cozinha ao mesmo tempo na sala. Eu acho bonito o conceito aberto, mas quando existe um espaço maior entre uma área e outra pra não ficar praticamente uma coisa só. E eu visitei muitas casas que elas tinham esse conceito aberto, casas novas e até bonitas, mas que eu não quis ficar justamente porque você parecia que tava na sala e na cozinha ao mesmo tempo. Então essa casa aqui, quando eu visitei, eu já gostei imediatamente e daqui mesmo já liguei, já fechei o negócio, porque eu já tinha tido minha aplicação aprovada, né, não é que você chega, visita uma casa e já fala eu quero e você vai ficar com a casa. Não, é porque eu já tinha minha aplicação aprovada, então eu poderia escolher a casa que eu quisesse, então quando eu vim visitar essa casa, eu gostei dela e já fiquei. Mas vamos continuar o tudo. Assim, uma coisa que eu queria muito era um fogão que não tivesse as peças, porque, ai gente, pra limpar eu não gostava. E esse aqui é do jeito que eu queria, então eu gostei muito, micro-ondas que já tem o exaustor junto. Essa panela é do almoço de hoje, que eu fiz estrogonofe e tava uma delícia. Essa casa também tem essa ilha, que é muito boa, por quê? Não só porque eu posso guardar coisas ali dentro, mas porque ela tem uma tomada dupla aqui, então eu consigo ligar o aspirador, liquidificador quando eu faço bolo com o meu filho aqui, que ele gosta muito, então a gente usa muito essa ilha e é bem útil. Ali, essa casa não tem uma sala de jantar separada, mas eles criaram ali uma diferençazinha ali na parede, né, com detalhe pra ser tipo a área de sala de jantar, digamos assim. E aí eu trouxe a mesa que eu já tinha, que eu reformei essa mesa, tem vídeo aqui no canal do dia que eu reformei ela, eu comprei, peguei acho que 50 dólares e reformei, deixei ela nesse estilo mais rústico, ficou muito boa. Essa cozinha tem essa janela aqui, então se eu vou fritar alguma coisa, eu simplesmente abro essa porta, abro a janela, é bem legal, eu gosto bastante. Essa é a vista olhando pela porta aqui, que vai pro quintal, é ali onde a gente coloca a maior parte dos alimentos, mas eu também coloco algumas coisas nos outros armários. Agora eu vou mostrar pra vocês minha companheira de todas as manhãs, que é minha cafeteira, que eu tô sempre preparando meu cafezinho, postando lá no Instagram. Inclusive se você não me segue, já vai lá depois que acabar esse vídeo, clica no link aqui embaixo ou me procura lá nesse arroba aqui, que eu tô sempre postando alguma coisa. É, você que tá assistindo esse vídeo pelo Facebook, não deixa de seguir a página e você que tá assistindo pelo YouTube, já se inscreve no canal, hein, não deixa pra depois. Essa casa tem uma coisa que minha outra casa não tinha, que é o triturador, você joga ali na pia, tritura tudo, uma beleza. Então assim, bastante bancada, bastante armário, cozinha super aprovada por mim, me conta aí o que vocês acharam. Aí na cozinha tem essa porta que é a lavanderia, muitas casas tem máquina, já vem na casa, mas essa é minha mesmo. Aqui também tem janela, eu falei que todos os cômodos dessa casa tem janela, então é bem legal isso, fica mais iluminado. Ali dá de cara pra nossa casinha da bagunça, coloquei umas roupas ali que eu vou lavar. Uma prateleira, aqui eu coloquei esse gaveteirinho, aqui tem produto de limpeza, não é muito grande, mas pro que eu preciso, atende bem e tá ótimo. Saindo da cozinha, a gente vai direto pro quarto dos meninos, essa é a cama do Luca, que recentemente eu comprei e troquei a beliche por essa cama. Tem esse móvelzinho com alguns livros, do outro lado tem a cama de carro do Rafael. Esse quarto tem um tamanho bom, ele é todo de carpete e tem um closet também bem grande, então ficou ótimo pros dois dormirem juntos aí. Tem roupas penduradas, tem bastante coisa ali em cima, aqui embaixo tem esse pula-pula que eu coloquei aqui guardado, tem um monte de coisa aqui, ele é bem espaçoso mesmo. Essa cadeira tá aqui, nem sei porquê, porque não tem onde colocar, porque era do meu escritório, daí eu comprei uma cadeira nova e aí essa ficou aqui por enquanto. Ali tem um baúzinho de brinquedo. Aqui é o banheiro dos meninos. Tem a banheirinha ali, um espelho, uma pia, armários aqui também, não é muito grande. Mas também tá ótimo pra eles e também pra visita, quem vier aqui, né? E aí virando aqui, tem essa fotinha nossa. Aqui é onde eu edito os vídeos, isso aqui era uma beliche, se transformou nessa caminha sofazinho. O espelho que tava no meu quarto, vou colocar nessa parede aqui, ó, vai ficar bem melhor. Minha placa, pra quem não viu a placa dos 100 mil, coloquei ela aqui. Essa cadeira eu comprei recentemente e tá desse jeito. Não tem muita decoração, não tem muita coisa por enquanto, mas depois eu vou arrumando. Até porque não tem muito tempo que eu me mudei, então aos pouquinhos a gente vai deixando com a nossa cara. Tem esse quintalzão enorme, caiu muita folha dessa árvore, agora tá ficando verdinha, que tava tudo amarela. Aí caiu tudo aqui pelo quintal, o Danilo tava juntando tudo. Tem uma árvore bonita ali, na casa da vizinha. Olha a Chloe ali. Enfim, gente, é bem grande esse quintal. Ali tem a casinha que a gente colocou, ali tem um pé de abacate, que eu não vejo a hora. Já tá começando a dar as florzinhas. Depois que dá a flor, vem o fruto. Quer ver? Deixa eu ir lá pra vocês verem. Não vai dar pra ver, porque o sol tá batendo assim, tá escuro, né? Mas enfim, é um quintal bem grandão. O Danilo fez ali uma caixinha de areia pro Rafael, com um balanço, um escorregador. Ficou bom. O Rafael ama vir pra cá. Então assim, essa casa tem esse quintal gigante. Eu gosto muito dessa casa, de verdade. Quem acompanhou aí, a gente fez várias coisas aqui. Tínhamos colocado uma grama ali, só que a grama não pegou. Não sei se é porque era inverno. Não sei o que aconteceu. A grama, ela acabou morrendo. Eu acho que não tem o que fazer. Aqui tem um portão, que dá acesso lá pra rua. E do outro lado tem um outro, que eu vou mostrar pra vocês agora. Essa casa aqui, ó, tão reformando do lado. Ela é amarela. Amarela igual a minha. Estão pintando de branco. Enfim. Aí é que tem esse portão aqui, ó. Que dá acesso lá fora. Essa aqui é a lateral da casa, que vai até lá embaixo. Tem essa varanda fechada e ela tem tela, então dá pra ficar ali. Sem se preocupar com pernelongo, inseto, essas coisas assim. É bem legal e ela tem um tamanho muito bom. Faltou colocar um banquinho, decorar ela. Ainda não consegui fazer isso. Vou dar uma pausa pra preparar um pudim. Vou pegar o leite condensado pra abrir. Enquanto ele vai quebrando os ovos. Good job! Three eggs. Two eggs. Yummy, yummy. Muito bom. Fiz uma lata só. Às vezes eu faço duas, aí fica até em cima. Mas hoje eu vou fazer uma só. Vou colocar 13 minutos. Tá moreninho. O pudim tá assando. O Luca tá aqui jogando. Oi, pessoal. Do desenho. Já foi ajudante de cozinha hoje. Já tirei o pudim. Agora eu vou esperar só um pouquinho gelar. E já mostro pra vocês. Pra gente ver se ficou bom. Bom, então agora que a gente já viu a casa toda. Eu vou falar pra vocês quanto que eu pago de aluguel. Mas antes eu queria falar pra vocês. Que esse aluguel que eu pago aqui. Tá muito, muito bom o valor. Em comparação a outras casas que eu fui ver. E por essa casa ter uma localização muito boa. Próxima da praia. Próxima da escola. Mercadinhos. Bastante coisa. Isso é uma vizinhança muito boa. Uma área bem segura. Essa rua que eu moro é uma rua sem saída. Como eu mostrei pra vocês. A escola do meu filho fica um minuto daqui. E eu pago nessa casa 1.635 dólares. Então eu acho um valor muito bom. E terminando esse vídeo. Não deixa de assistir o vídeo do tour. Se você quiser ver. Pra comparar preços e a casa. Porque eu vou deixar o valor que eu pagava na outra casa. Lá nos comentários. Eu vou deixar fixado. Então vai estar lá o primeiro comentário. O valor que eu pagava. Porque quando eu gravei aquele vídeo. Eu não coloquei. Eu esqueci de falar o valor. Então eu vou colocar lá. Pra quem não assistiu ainda. Vai lá assistir. Quando terminar esse vídeo. Vai aparecer o vídeo como recomendado. E aí você clica lá. E assiste. Agora eu vou virar ele. Eu acho que eu deveria deixar um pouco mais. Mas eu vou arriscar. E vou virar ele agora. Ai meu Deus. Será? Que deu certo. Hora da verdade. Aê. Gente. Olha meu pudimzinho. Que lindo. Pequeno. Porém lindo. Olha que lindo. Esse foi o resultado. Tá uma delícia. E aí. O que vocês acharam? Do meu pudim. Feito muito rápido. Bom. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou. Já deixa aquele like. Se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.